Música Agora deixa eu conversar aqui com o Macario, que é o cameraman O cameraman é tanto, porque você está ali trabalhando a câmera que está aqui no peito Você não se preocupa com ela, ela vai registrando Você também é o que dirige, é isso? Como é que é esse trabalho? Você quer manter a calma, mas ao mesmo tempo você tem que correr, é uma vida O serviço precisa de um perfil Porque o perfil tem que manter a calma, tem que chegar rápido no local Tem toda a dificuldade do trânsito E levar a equipe no local Não adianta ter um médico treinado, um primeiro treinado Se não tem um computador para chegar no local rápido Então assim, da mesma forma não adianta também uma equipe alcançada chegar Assim não tem a equipe básica Fazendo muito bem feito Principalmente o Orlando, que estava no local Ela mostrou as compreensões E tem tudo que realmente tem a diferença naquele médico Mas cara, eu vi que várias vezes você ia e voltava Você voltava na ambulância para pegar alguma coisa Voltava lá e abriu os estojos Eu vi que ela abriu um monte de... Eu não sei nem o que era aquilo Era um estojo atrás do outro Era um monte de bolsa de medicamento Aí eu vi aquela no favorinho ali Também em cima e tentando Gente, é uma hora que você vai e volta Você busca, mas você fala O transporte está ok Você fala na hora Gente, como é que isso consegue? A equipe enquanto ela está dando suporte médico Nós, condutores, a gente fica responsável também De promover ali o suporte, o auxílio para a equipe Então, enquanto eles estão preocupados Em fazer o atendimento médico Eu preparo, a gente como condutor já tem esse treinamento Para preparar o pós depois O paciente retornou Então, tem que estar tudo preparado Para transportar a viatura que está no local O equipamento todo em condições A memória que você fala para uma ambulância que está ao lado Que ele retornou Ou seja, significa que ele voltou O coração dele voltou a bater Na hora que você fala essa frase É um alimento? Muito Muito Realmente aquele peso que está nas costas Apesar de todo o treinamento De ser corriqueiro no final segundo Realmente é um momento íntimo Retornou E aí eu já fui na outra ambulância Já combinei Como seria o deslocamento para o hospital Para que o condutor Adriano Ele fizesse o fechamento das vias Para que eu pudesse passar a vias Então, isso aí está tudo diferente Esse treinamento Realmente o peso que sai dessa situação aí E esse encontro que foi demais? Ah, eu estou tremendo Estou tremendo Estou tremendo Estou bem? É impressionante Você está segurando a mão aí? É, eu estou tremendo Realmente É muito emocionante A gente Foi o primeiro paciente Que eu tive essa oportunidade de agenharia Pós o APCR Então, assim E realmente eu conhecia o Sidney Que é o irmão dele É Eu sempre frequento as festas na casa de um amigo Que é a prima dele Então quando eu cheguei Que eu olhei para o Sidney Na verdade eu pensei que o Edmar era o Sidney E eu até comento com a equipe Ele é da família E assim Foi totalmente diferente, né? Já mudou toda a cena A gente já É até complicado de explicar o sentimento todo Além de ser um paciente E de ser conhecido Que bom Parabéns, viu gente? Parabéns Obrigada Obrigada A gente conversa lá Bota aqui no meio Coloca aqui no meio Coloca aqui no meio A minha cara está chorando, né? Que maravilha Essas coisas eu quero abraçar a todos vocês Eu sou uma mãezinha simples Vai ter meu coração Todo mundo junto Vai tirar foto Vai estar no peito Sim, alguém pode tirar? É É Nossa senhora Vai tirar foto É É Tem como você tirar presente? Tem Eu tiro Mas aí depois vocês compartilham, né? Com certeza Um vai mandando para o outro, né? Obrigado 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 Todos